Música Olha o tamanho da merda rapaz aí ó Duas carretas E pega fogo Olha aí ó Muito boa tarde pra você, pra todo mundo que tá com a gente Olha foi em Imbituba Bem próximo ao retorno de acesso à entrada A Imaruí Segundo a Polícia Rodoviária Federal Foi entre o quilômetro 282 e 283 No sentido sul Seria uma carreta segundo a PRF Que transportava gasolina E aí esse acidente ainda não tem muita informação Sobre as causas dele, o que aconteceu Mas como a gente pode ver nas imagens Muito fogo e por isso Ambos os sentidos da BR-101 Tanto sul quanto norte estão bloqueados Nesse momento ali em Imbituba A gente vê pela placa inclusive próximo ao retorno A entrada de Imaruí Nesse momento segundo a Polícia Rodoviária Federal Então ambos os sentidos bloqueados E a CCR que administra esse trecho Já confirmou que em torno de 4 quilômetros de fila Já foram registrados por conta desse acidente E desse bloqueio total na BR-101 Trecho sul próximo a Imbituba A gente reforça, quilômetro 282 a 283 Nesse meio tempo foi onde aconteceu realmente esse acidente O Corpo de Bombeiros também emitiu uma nota Que já está atuando no caso Já está lá tentando conter as chamas E nesse momento estão presentes na ocorrência Segundo o Corpo de Bombeiros Caminhões de combate a incêndio de Imbituba Garopaba, Imaruí, Laguna e Braço do Norte A gente está tentando acompanhar E trazer mais informações sobre esse caso Que aconteceu agora há pouco A Polícia Rodoviária está em atendimento Assim como a Central de Controle de Ocorrências Da CCR via Costeira Estão se deslocando, estão atendendo Mas realmente nesse momento Se o pessoal tem alguma programação De ir para aquele lado de Imbituba Ou ir até Florianópolis E quem estiver por lá e querendo voltar para cá O recado é esse BR-101 completamente bloqueada Em ambos os sentidos Próximo a Imbituba Por conta desse acidente Está ali a carreta de combustível Ali na frente Bateu atrás E olha aí como é que está isso aqui Não tem cara Olha aí como é que está isso aí Olha aí como é que está isso aí E o asfalto pegou fogo galera Olha ali onde está o caminhão que bateu Ali está o caminhão que bateu E ali vai embora Olha aí As duas pistas interditadas Olha aí O estouro dos pneus da carreta ainda está estourando Agora, agora há pouco aqui na Nova Brasília Tudo interditado As duas pistas Sentido sul e sentido norte Olha aí Daqui dá para ver o calorão Olha aí Meu Deus do céu Bateu atrás do outro lá Olha aí Bateu atrás do outro aí Deixa eu ver se aproxima aqui Olha aí Lá está o caminhão que bateu Olha aí Olha a coluna de fumaça As duas pistas estão interditadas O motorista está ali O motorista está ali Aquele cara que está sentado ali Aquele cara O cara que está sentado ali É o motorista da carreta de combustível O motorista está ali